E foi irado viver. Trocava de rádio assim? Era NX? Trocava de rádio? NX? NX? Top das músicas todo dia. NX. Ah, inclusive eu fiz uma piada zoando o NX no Twitter há muitos anos. Posso te contar? Se eu já contei aqui em Casa de Ferreiro... Nossa, viralizou isso aí. É verdade. Ainda com a voz do Google. 2008, 2009, o Twitter tinha essa coisa de zoar. Tipo, a Iguana no Carnaval. Lembra da Iguana no Carnaval? Qual que era a Iguana no Carnaval? O carro da Iguana. Eu lembro alguma coisa disso, mas não sei o certo. Foram entrevistar a Cristiane Torlone e aí chegaram pra ela e perguntaram alguma coisa, tipo... E aí, como é que é a emoção de voltar depois de tanto tempo pra Avenida? Aí ela... Não dá pra ouvir nada? Aí ela... Sim, eu tô no carro da Iguana. Aí... Aí esse meme... Era só assim, ó... Era o dia inteiro. Pode ser Pepsi? Tô no carro da Iguana. É debit ou crédito? Eu lembro da Iguana. Que eram perguntas assim... Quer namorar comigo? Tô no carro da Iguana. Era só perguntas nonsense e a resposta era sempre... Tô no carro da Iguana. E aí foi parar no jornal, ver esses tweets, enfim. E aí eu lembro que uma vez eu tava... Não sei se eu tava dirigindo, o que que foi que eu tava ouvindo a rádio e tava tocando no X-0 e tal. Só que daí quando o locutor... Quando acabou, o locutor falou uma coisa que a piada veio pronta. Porque ele falou assim... Você acabou de ouvir NX-0 pela última vez. Entendi. Aí a minha piada no Twitter foi... Quem me dera, seu locutor? Por ser o dia inteiro. Lógico. Não, mas pediu. A bola veio rolando pra você. A bola veio. É, daí era isso. Você acabou de ouvir NX-0 pela última vez. Eu falei... Pô, mas quem me dera? Porque acabou o dia inteiro isso. Chega, entendeu? Chega. Não, mas é, cara... Mas tá aqui o meu pedido de desculpa, era só uma brincadeira. É, eu pensei... Eu levei. A gente só te amou pra esse momento, né? Não, cara. Eu tava... Eu tava... Eu tinha uma época... Porra, eu não ligo pra zoeira. Juro. Eu entendo isso. Ainda mais no humor. Eu tenho um monte de amigo, cara. Não tem nada a ver. Tá, e o Maurício Mareles que reza com evidências. Então... Exatamente. E ontem ele fez uns tweets falando assim... Ah, virei adolescente. Tá aqui no show do Di. Vou começar a cheirar loló e não sei o quê. Ele tava zoando pra caramba. Aí eu filmo a cara da mulher dele, assim. A Emily, coitada. Aí ele falou... Não, na verdade eu sou casado, tenho filhos. Tipo, eu vou pra Campos do Jordão. Sabe? Tipo, ele falou uma piada assim dessas. Tipo, eu acho da hora e não tem que levar a sério. Eu não sei levar tão a sério. Mas eu me levava... Tinha uma época que eu andava meio armado, assim. Tanto é que esses dias eu descobri, cara, que teve um show no Ceará que eu tirei o Matuê... Quem nem era o Matuê bombado do backstage? Falei, tira aqueles caras. Tipo, eu nunca... Tinha uma fase, tinha uns dois anos. Eu até vou falar isso, ó. Desculpa aí, Matuê. Tinha uns dois anos, assim, da minha vida que eu tava, tipo, armado. Porque as pessoas estavam... O nicho desbombando, mas a galera meio que zoava e eu não tirava isso de letra. Não tinha tanto jogo de cintura. Até tinha, mas uma hora enche o saco. Mas também é porque era o bombardeio, né? É diferente de ser uma zoeira. Sim. E ser uma coisa que é de noite, como você disse, de meia furada. Você fala, porra, cara! É, exato. Você teve um período que você tava mais fechado, assim. Armado. Mal humorado, assim. É, tipo... E com receio, né? Inseguro. Nada a ver, mas tava bombando. E aí o Matuê não tinha nada a ver com isso. Até nem encontrei ele nunca... Pessoalmente. Eu nem conheço, mas me contaram. Mais de uma pessoa já me contou essa história que ele falou, acho que pro Gê, já falou. Que tinha uma galera no Ceará Music, no festival, e tava escrito alguma coisa no cartaz. E como eu tava nessa fase, enfim... Reagindo. Meio doido. É, reativo, né? Reativo. Eu falei, ó, tira aquela galera, senão eu não vou passar, cara. E ele tava nessa galera. Aí os caras, sei lá, estavam com pulseira e foram pra galera. Eles estavam no backstage, negócio assim, cara. Mas espero que ele entenda aí que foi mal. Eu imagino, assim, que quando você tá numa enxurrada, você tá lidando com uma enxurrada, tem uma hora que você fala assim, eu só não quero mais. Exatamente. Quando o pânico vai pensar isso de mim lá longe. E nem era pra mim. Era pra outras pessoas, pelo que eu entendi, pelo que o Gê me contou, que o Matuê contou pra ele. Nem era pra mim, nem era pro NX. Você não tava bem já, hein? Não importa, tipo, bateu o olho, assim, eu já... Quando o pânico vinha? Nossa, o vesgo. Cara, eu sou um cara calmo, mas teve uma vez que eu cheguei e falei, eu vou te... Desliga a câmera. Aí ele, coi? Desliga a câmera. Sobe, tipo, boneco. Aí ele, tá desligado. Eu falei, eu não confio em você. E eu vou te matar. Eu falei pra ele. Eu vou te matar. Mano, eu vou te arrebentar. Some da minha frente. De, pô, tô brincando. Eu falei, some da minha frente, tipo... Foi nessa mesma época. Aí a Isabelle falou, o que você tem? Não, eu já tava um pouco mais... Aí eu... Tem fases da vida, eu falei, cara. Eu já conversei com ele, já falei, cara. Foi mal. Tem hora que não consigo, né? Mas é complicado isso. É, mas, assim, é foda porque todo mundo tem o seu dia de não estar bem. Mas quando é o artista, potencializa porque todo mundo te reconhece. Teve uma vez que a gente tava... A gente foi na Bela Paulista. E aí a gente tinha saído de show, era madrugada e fomos pra lá e tal. E assim, movocado. Aquela entrada meio confusa que tinha antes. Agora até arrumaram lá. E aí chegou um amigo nosso, que eu não vou falar o nome, mas era um dos famosos, sabe? E aí ele entrou, só que aquela parte movucada ali... E a gente já tava lá dentro. A gente já estava numa mesa. E ele foi pra encontrar a gente. Então ele entrou e foi passando. Aí alguém na fila gritou, tipo assim... Ah, não é porque você é famoso não vai pegar a fila, não. Tem que ficar na fila, não sei o quê. Putz, isso é foda, cara. Aí ele... Não, mas eu não tô... Não é isso. Mas eu não tô... Não, mas eu tenho uma mesa... Tem uma mesa por quê? Por que que tem mesa pra ele pra gente... Aí começa tipo... Só que assim... Se... Vamos supor, vou botar meu nome nessa pra não falar o nome da pessoa, tá? Imaginando que fosse eu ali. Quando sai a notícia, não sai... Maria de Lourdes briga na Bela Paulista com o Cris Paiva. É, Cris Paiva... Total. Na Bela... Entendeu? Cris Paiva... É isso. De meia furada... De meia furada... De meia furada... Cris Paiva tá se achando o Vênus, a Bombana, agora tá assim, ó. É isso. Então, esse que é o negócio. É porque assim... Quem gritou, por mais errada que tivesse, e ele explicou a situação, e de fato tinha gente lá dentro que já estava na mesa há duas horas... Enfim, não importa. A notícia que vai sair é com o nome dessa pessoa. Não, e aí você vai vendo uma notícia, duas, três... Aí você fala... Não, calma. Mas você vai ficando calmo. Mas na hora... Na hora é foda, cara. Na hora é complicado. Em alguma hora... Eu já tive várias também, tipo, dessas assim. Tipo, com o Matuê. Nessa fase, então. Ou tipo essa do Vesgo. Que você não queria saber. Teve um cara que... Olha só, olha que loucura isso. Teve uma vez que eu levei uma limãozada no show. Foi. Era uma banda que eu abri o show, que era o They Use It, que o show tava bombado, e aí tinha uma galera falando vendido. Poucas pessoas, 15 mil, tinha 10 pessoas falando isso. Né? Porque o NX tinha acabado de assinar com uma gravadora e tava bombando. E aí me jogaram um limão mesmo. Tipo, um limão... Pum! Foi tipo... Eu fiquei tonto e tal. E aí eu... Eu voltei, não toquei a música, que eu sentei assim, a galera continuou tocando. E eu voltei e falei, vai tomar no cu. Quem mandou esse limão? Vem jogar aqui na minha frente. Covardia, velho. Não tá gostando do show? Vai pra lá. Vai dar um rolê. Não perca seu tempo. Pô, eu não sei o que... Comecei, moleca... E a galera... O show ficou foda depois. Mas aí eu vejo o vídeo e falo, nossa, cara, os caras alheias ali também, né? E aí... Você tomou uma limonzada na cara? Não, eu fiquei puto de... De graça? De graça. Mas aí eu até falei, deu vontade de não voltar, mas, pô, a maioria da pessoa tava curtindo. Depois ficou foda o show. Enfim. Porque é do limão, você fez uma limonada. Uma limonada. Exatamente. E aí pegaram... Teve um cara que eu tava em outro show e foi o pessoal, acho que foi os caras do Planta e Raiz. O NX e Planta e Raiz, o show. Tava aquela marola, pá. Mas o Zayder, que é do Planta, a gente falou, ó, tem um cara aí que tá zoando todo mundo. Um cara aí que é tipo vesgo, assim, ó. Nem dá, tipo assim. Eu falei, é mesmo? Então, falei pros caras, pro segurança. Falei, ó, tem um cara, não deixa ele entrar, eu não quero falar com ele, porque, puta, eu quero fazer, não quero. Aí, beleza. Aí esse cara tentou invadir o palco. Primeiro ele... Eu lembro que tinha um microfone, assim, que eu acho que era da Record. E ele ficou, tipo, no gargarejo. Ele tentou invadir o palco, não deixaram. Claro, o cara invadiu o palco. Aí, com o microfone no gargarejo, aí no que eu olhei pro cara, aí eu falei, para, né? E continuei. E ele ficava, tipo, olha esse cara, que estrela, não quis dar... Tipo... Aí no que eu olhei pro cara, ele ficou com o microfone assim, aí eu dei uma puta bica no microfone, e foi pra galera. E aí no que eu dei uma puta bica, ele ficou, não sei o quê. Aí, cara, isso é totalmente errado o que eu fiz, é zoado. Eu fiz... Na cara dele, velho. Acho que pegou nele. É que eu não sei cuspir muito bem, não é aquele redondinho que vai... Pai, entendeu? Ele é esguicho. Ele saiu assim. Mas, tipo, não tem sangue de barata. Não aguento... O cara ficou... Juro, ele ficou várias músicas. Tiravam ele, ele voltava. Chato. Aí o cara pegou, soltou um vídeo no YouTube, falando, cara, eu vim num show, olha como esse cara é estrela. Ele não quis dar entrevista, ele... Ele é muito estrela, tá se achando, não quis dar entrevista. Aí ele veio, cuspiu em mim, chutou meu microfone, e a galera não gostou, e levou uma limãozada na cara, que era de outro show. Nossa, velho! Ele montou uma puta história. Você fez a pauta dele. É, aí eu... Que merda, né, velho? Eu falei, puta, não devia ter, porra, cusparado. O microfone, foda-se, mas cusparado mesmo. Aí, beleza, aí o que, porra, que merda esse cara, e ele ficou na internet, falando, eu vou dar porrada, tipo, enfim. Teve uma vez, nem sei o nome dele. E aí teve um negócio que eu fui no pânico, e tinha, quem que era o finalista do negócio lá, que ia ganhar pra participar de algum quadro do pânico? Não acredito. Quem era o finalista? Dois. Ele e mais um. Não acredito. E aí eu lembro que eu não sei, eu não lembro exatamente, talvez era o Carioca, alguém que eu comentei, eu falei, mano, não acredito que esse cara tá aqui. Ele que aconteceu. Eu falei, é melhor eu não falar ou é pra eu falar, porque o cara vai... Aí eu contei pro Carioca, ele, sério? Falei, é, tomar cuidado desse cara. Tipo, o mundo faz assim, né? E caiu. Aí eu acho que o cara não ganhou também, não rolou. mas é muito louco, velho. Essa... Os perrengues, né? A reação que você tem dá merda, né? Tipo, ele não dá pra ter sangue de barata, mas tem coisas que você faz e a gente amadurece, né, gente? É, total. Todo mundo já fez alguma cagada, entendeu? Agia diferente, aí ver o pessoal contando, tipo, na adolescência você fazia isso, isso, nossa, nada a ver aquela menina fazer isso, sabe? Aquela menina é eu, nada a ver. Por que que eu fazia isso? Aquela menina era eu. Aquessa menina nada a ver, eu. Mas, às vezes a gente discorda de uma coisa que a gente falou no mês passado. É verdade. A gente muda a opinião da semana passada pra essa. Total. Mas, bom que tá, bom que a gente amadurece e evolui cada vez mais. Sim, sim. Não, e esse, pô, e tá tudo certo. Eu só lembrei dessa história pelo lance que você falou. Na hora você não, você tá reativo. Você tá armado. Você faz merda. Não, se eu tomasse uma limãozada na cara de graça, não sei o que eu faria também. Nossa, você tá doido. Eu não sei o que eu faria também.